Eu quero encerrar o bate-papo político, Beto, com a presença do Sátrio Salles falando sobre o INSS e a Polícia Federal que enfrentam no primeiro mês de 2024 um desafio no combate a fraudes contra a Previdência Social. O alvo das investigações, que vem gerando muita polêmica, é a apresentação do atestado médico pelas plataformas digitais do INSS, o chamado Ateste Médio. Sátrio Salles. O INSS e a Polícia Federal enfrentam no primeiro mês de 2024 mais um desafio no combate a fraudes contra a Previdência Social. O alvo das investigações é a realização do Ateste Médio, que permite ao segurado solicitar o auxílio doença apenas enviando o atestado médico por meio das plataformas digitais. Segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos, o sistema do Ateste Médio permite fraudes. Já o INSS nega que o sistema online facilite a ocorrência de fraudes e aponta que as tentativas de burlar o Ateste Médio foram encaminhadas para a investigação da Polícia Federal. O pedido de investigação foi acompanhado, inclusive, de vídeos de empresas que oferecem nas redes sociais atestados via internet, sem a necessidade de consulta ao médico. No vídeo, observa-se ainda a montagem de uma fala do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, comemorando o sucesso do Ateste Médio e dizendo que os segurados não precisam mais recorrer à ajuda de parentes ou agiotas. Após a fala do presidente, neste vídeo, surge a voz de uma locutora que apresenta uma plataforma para a venda de atestados médicos pela internet. A Associação Nacional de Médicos e Peritos nega que esteja ajudando a disseminar o vídeo. Segundo a assessoria do INSS, o vídeo é uma fake news. O presidente da autarquia aponta que a própria associação pode ser responsabilizada pela disseminação do vídeo. Com informações da área previdenciária, Sátiro Sales. Ou nós, jornalista Beto Almeida, nessa área da Previdência Social, na tentativa de se reduzir à fila que tem mais de 2 milhões de pessoas, seja a espera de um auxílio-doença, de um BPC, de uma aposentadoria, de uma pensão ou do salário-maternidade. Agora mesmo, após a implantação desse sistema, que facilita a apresentação de documentos para quem está precisando receber o auxílio-doença, surge esse conflito e essa suspeita de fraudes no atestado médico, no ateste médio. Aí, Luziano, são duas questões que preocupam, de fato. Uma que eu acho que tem um interesse corporativista muito grande aí, da Associação Nacional dos Médicos Peritos. É claro, eles, na realidade, querem pressionar cada vez mais para que esta atividade esteja sobre o controle restrito deles, porque a partir disso é que eles têm o maior poder de pressão e de decisão, inclusive em relação a salários e tudo mais. Agora, qual é o que está pegando nessa outra ponta? É exatamente o seguinte, porque o ateste médio, ele é uma ferramenta, Luziano, que foi desenvolvida exatamente para facilitar a vida do segurado. Para o segurado não depender necessariamente de marcar consulta, entrar naquela fila para se consultar com o perito médico. E aí vem o risco exatamente da fraude. E a fraude que está sendo colocada para pressionar o governo, para desacreditar o INSS, é que estão sendo utilizadas ferramentas da inteligência artificial, fazendo esse cruzamento de dados e simplesmente fraudando as propostas. O pessoal da Associação Nacional dos Médicos Peritos, eles dizem que não tem nada a ver com isso, que eles nem, inclusive, ajudam a divulgar. Mas é claro, quando eles jogam a dúvida sobre o ateste médio, isso acaba, então, Luziano, trazendo problemas para a Previdência Social e mais ainda para o segurado. Porque o segurado, simplesmente, ele pode vir a ser retirado desse ateste médio, prejudicado mais uma vez com as filas que não acabam na Previdência Social.